O episódio foi corrompido, então estamos continuando o episódio, então esse é a continuação do episódio da véspera de Natal. Então, o Tolkien já está dizendo, é escongelado, ele está com vários problemas. Está melhorando, está bem melhorando. Agora vamos cuidar. O que é cheio? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tchau. 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 Tão cresceu. Depois da festada, Tom vai querer tirar um cochilo. Opa. Ele se tornou um hacker. Tá. Vamos para os restos dos personagens. Então, sabe por que o episódio teve mais Tom? Teve mais coisas do Tom do que Moe e Poe? Então, isso porque o Poe e a Moe devem ser uns personagens principais que são um dos personagens principais que não possui, galera, sabe o quê? Que não possui... Como que é o que eu posso falar? Que não possui tanta coisa assim pra mostrar. Só pouca coisa que eles têm. Então, acaba se tornando personagens que tem só pouca coisa pra mostrar. Então, ou seja, não tem tanta coisa assim pra mostrar. Só minigames assim. E eu pensando que o episódio agora foi corrompido. E aí Tchau, tchau. Tchau. No primeiro pedido do iFood, peça dez coxinhas do ragazzo por um real. É um real. Então, eu tenho um aviso. A série vai alterar... É isso aí. A série vai alterar o nome, galera. Só vai alterar... Eles vão tirar, galera. No Pou e Toquitão, vão tirar o E e vão colocar a vírgula. Pra ficar Pou, Toquitão e Mói. Pra ficar mais sentido. O título da série. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí, a Mói hoje está com muita coisa. Tá mostrando mais o jogo. É mais jogo... É mostrando mais jogo do que nunca. Porém, agora se tornou mal no jogo. Opa. Parece que é bem ao contrário. Ela está requerendo dinheiro. Seguindo para nada mais, nada menos do que o Pou. O primeiro personagem principal. Bem, ele não tem tanta coisa pra mostrar. Porque ele não tem tanta coisa. Eu acho que também é a mesma que o Mói. Só jogo. Mesmo. Tem uma música que é muito bizarra. Que o Pou criou. Elefante de calcinha. Essa música aí. Tem uma música. A vergonha azul. Tem um título até. A vergonha azul. Elefante de calcinha. Elefante de calcinha. Oxi. Esse é o pior jogo que o Pou consegue fazer. Tá, esse é o jogo que o Pou mais sente tédio. Mas do skate o Pou é um profissional. Opa. Eu pensei que o episódio saiu. Mas não. Nossa, mano. O Pou desaprendiu a jogar esse jogo. Esqueceu toda a regra. Como faz pra poder jogar. Mas o Pou tá indo. Ele conseguiu avançar o nível 2 da sua vida. Mano, o Pou não sabe jogar. Ele não vai compartilhar a sua idade. Oxi. Sai. Ele não sabe. Ele sabe o que ele tá fazendo. Só que ele vai conseguir uma vez. Eu vou conseguir voltar a jogar esse jogo. Ficar tentando. Ele tá achando muito ruim. Ele desaprendizar. Desaprendizar. A jogar o jogo. E vai até sair. Ele cansa o perdendo. Opa. Agora, hora das fotinhas do Pou. Opa, saiu mal. Isso aí. Pou tirou sua fotinha. Bora. Agora, para... Para onde? Vamos para as nuvens. Vamos ver o Pou em queda. Nesse jogo. É como se fosse, galera. Nesse jogo. Que o Pou. Está... Está meio que, galera. Estava em um avião. Aí saltou fazendo paraquedismo. Mas... O paraquedas não funciona mais. Teve algo melhor que paraquedas. É... Voar vendo coisas lindas. E dinheiro pra ele pegar. E esse negócio, galera. Era meio que um desenho infantil. Porque o Pou conhece esse fim. E aí tem que explicar a lume. Bem... Como eu falei. Não tem tanta coisa para mostrar. Opa. Esse é o jogo que o Pou mais ganha dinheiro. Porque ele ganha tanto dinheiro nesse jogo. E eu não sei o porquê. Opa. E perdeu a moedinha. O Pou está rodando. Caiu. Opa. E pegou dinheirinho. Esse jogo, galera. É o jogo meio que mais lindo do Pou. Ninguém está ficando muito para trás. O Pou fica para trás. E aí ele perde o jogo. Vamos lá. O Pão realizou. O Pão hoje, ele não quer dormir. Então, ele vai gastar dinheiro para um energético. O Pão, como que é véspera, ele vai comprar já algumas coisas. O Pão não pode comprar um panetone. Então, ele vai gastar tudo em sorvete. O Pão, como que é o Pão? Bolas de chocolate. Jujubas. Isso aqui, que é o sujo de goma. Ele vai também comprar. De comida salgada. E café, que ele ainda nem tomou direito o café. De bebida. Água é. Água do dia a dia. Leitinho. Comidas japonesas. Ele vai pegar uma sopa de comida japonesa. Por enquanto, ele não vai poder comer comidas que vêm dos oceanos. De fruta, que é importante. Morango. Ramboesa. E cerejas. O estoque do Pão já está enchendo. De comida. Outro tipo de comida que eu acho que é do Japão. Infelizmente, só três, porque... Não, é para a ceia. Epa. Não dá. Ih, mano. E agora? Como que ele vai emagrecer? Ah, não, né? Come. Já vai dar meia hora que a série está rolando. Ai, meu Deus, galera. O povo vai ter que ficar gordo. O povo vai ter que ficar gordo. Porque o povo gastou dinheiro em comida. Em qualquer comida. Nem comprou legumes. Esqueceu de legumes. Só comprou frutas. Então, o episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. E tchau. 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 Obrigado.